Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu E tamo aqui hoje no Farm Simulator 22, galera Dando continuidade em episódio 21, né galera Vamos juntar essas palhas aqui do nosso terreno Levar pra vender, né galera, porque precisa calcarear esses terrenos ainda Hoje, né galera, pra plantar Porque senão vai chegar o inverno e não vai dar tempo de fazer mais nada, né Ai que legal, agora tá aceitando Aí eu ia perguntar pra você se você jogou no chão, sabe? Se tinha um pouquinho alto no chão pra ser monté Hum, eu acredito que eu não soltei, agora eu soltei e sumiu Eu acho que foi isso Ah é, eu segurando, encostando no chão, ele some Eu acho que foi isso mesmo, então Guardar, porque aí ele fica... Guardado ali Eu acho que foi o momento que eu faço, néamo e prayer O ano fazia par que o Láu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Alec. Oi. Aquele outro primeiro, eu vi que ele ainda tá no servidor. Você vai tirar ele ou você vai deixar? Ah, é? Eu ia ver por você. Por você, futuro? Não tem problema. Se você for deixar, eu tô com pensamento pra usar ele. Ah não, então eu posso deixar ele. Se você for atrapalhar ninguém no servidor. É, eu vou te mandar uma print no usar. Eu achei uma coisa interessante. Tem um Valtra aí que eu tô aqui no servidor. Ele é do modo de Huggs, acreditou o som dele. Eu estava tendo pedido pra colocar o som original do Master Fox. E aquele som que eu levei, de repente, com um chiado. Eu tô com ele aqui. E você já amarrou ele numa prancha? Não, eu vou... Eu lembrei que você pediu pra fazer esse teste. Mas eu acabei de passar. E ele passou a cinta por cima dele. É, nada, rapaz. Aham. Só que... Ficou meio brugadinho. Podia ser melhor esse negócio. Bem, eu não sei como é que é, né? Que funciona. Eu tinha que ver como é que é essa textura. Ele entrou na borracha, né? É, ele entrou aqui um pouquinho na borracha do pneu. Ali ele passou longe do pneu. É, fez um pouquinho outro. Aí ele passou longe da cabine. Aqui ele passou legalzinho. Só entrou um pouquinho só na cabine. Aí eu queria que ver como é que é essa... É... Tem a minha... Agora eu tô aqui fora, assim. Da hora, hein? Gostei desse catorzão, hein? É... Botei um pneu... 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 Onde é que vende melhor palha aí? Naquela... Como é que é o nome? Palha Infardo. Vai lá no Coisa de Palha e me diga o nome lá. Aqui é onde eu tô, buda. Comercia entre animais, usina de aquecimento de biogás e Webway. Isso, esse mesmo que eu não lembrava o nome. Isso. Aqui é onde eu tô, Murila. Cadê você? Ah, ali. Você tá? Webway. Bora lá, então. Ah... Ele criou... Um mindgame em volta de todo o trator. Meio que desenhando. Só que aí que tá um probleminha. O negócio meio quadradão. Isso. Mur, consegue acender a luz pra mim? Acho que ele desenhou lá no pleno. Ah, tava aberto. E daí, colocou aqui dentro. Agora... Deixa eu ver se ele encheu lá. E aí... E aí... E aí... Obrigado. Objetos. Obrigado. Ah, eles enxergam a roda. Outra roda. Acabando. E aí... Vou fazer o desenho, vou deixar mexer nele aqui atrás. E por isso, vou fazer o desenho. Tem-se um Belt Object. Hum, interessante, bem interessante isso aqui. Então é só uma linha de x e meia lá. Aí a cinta já contorna. Ele desenhou os objetos, pegou um quadrado em forma da gabine e colocou lá na gabine. Ó, a cinta pega essa física e jogou no x e meia lá. Hum. O dinheirinho subindo, ó, o dinheirinho subindo. Aí, garotada, seis mil reais de palha. Bastante fardo pra gente buscar, galera. Bem, o dinheirinho subindo. Maldonado. Tornada que eu vou fazer. É, que a gente vai começar a cober. É, é, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bora para o outro terreno então, galera. Tchau. 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 Galera Tem muita palha pra nós juntar ainda Tá cheio de palha aqui, galera Mas o vídeo vai ficar muito longo Se eu continuar aqui, já tamo com 23 minutos de vídeo Mumu vai trabalhando aí, galera Em off, beleza? Um grande abraço A todos vocês, fiquem com Deus E até o próximo vídeo aqui do Mumu Galera, temos que agilizar o nosso server Tem que Calcalhar e plantar esse terreno ainda Beleza? Um grande abraço Tchau, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!